A Copa da Minha Cabana O Caminho dos Socorres Deus, o Império Inca Chegou pela Prata da Norte Veio Santa, foi Capela A Princesinha mais Bela Não posso viver sem ela A Copa da Minha Cabana Amor ou a beira do mar Na Praia de Copacabana Sou Tatuí de Lá Eu sou Tatuí de Lá Eu sou Tatuí de Lá A Água É Verde e Azul Na Calçada Ondas Pb Em Bronze Caio Nido Mundo Encontro Você Na Paleta Nasce o Dia Quando Arrastão Anuncia E hoje vai ter peixe pra punher Da Copa da Minha Cabana Amor ou a beira do mar Na Praia de Copacabana Sou Tatuí de Lá Eu sou Tatuí de Lá Eu sou Tatuí de Lá A Alegria do Pavão A Alegria do Pavão Pavãozinho Campo de L prejudples Dья Mora Versa começa O Palete Arrastão Nenhum Desde o Kay Olha Grand Grande Você Em Eu sou Tatuí de Lá Eu sou Tatuí de Lá Eu sou Tatuí de Lá Eu sou Tatuíde lá, eu sou Tatuíde lá Eu sou Tatuíde lá, eu sou Tatuíde lá